Prepara as algemas, forma o inquérito, abre o processo que eles estão de volta Sem freio na língua, sem meia-verdade, história engraçada e frase bonita Facção central, Chico Xavier do gueto, pondo no papel o que Deus manda Nos palcos da noite é a munição traçante O soldado que prefere ser morto do que ser o soldado que municia o inimigo Não é letra violenta não, cuzão, é a música cantada com coração Facção não faz rap pra você, boy, grupo invejoso, Zé Povinho Tamo cagando e andando pra opinião de vocês Extremista, célula terrorista, enquanto Deus poar nos pulmões Vamos ser um avião fazendo estrago de ouvido a ouvido Vitória não é carro, dinheiro e vagabunda É injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado E autoestima no derrotado Vive muito, boy, não gosto de você Mas não quero seu sangue derramado com as nossas mãos Não quero um dos meus vencendo através do seu cadáver Vive muito pra um dia ver a favela vencer Eu acredito muito nisso Pra quem tem fé e persistência, tudo é possível Aí, tinha dois moleques lá no cortiço do centro Que ninguém dava uma moeda E mesmo assim, eles derrubaram as portas Sobreviveram ao teste As coronhadas da polícia, fome E hoje, acredita se quiser Tão aqui, tirando seu sono Passaram de quinta série de escolaridade a PHD em vida Eduardo e Dundum Doença que contagia as almas sem voz Certificado de atitude concedido pela favela Aí, desempregado, doente Órfão, faminto, mendigo, detento, viciado Menor de rua, iludido ou sem ilusão Não importa quem é você Se você tem periferia no peito Você é parte de mais um capítulo da nossa história Direto do campo de extermínio Do campo de extermínio Do campo de extermínio Eu vou dizer que no Jatinhão Ele é o campo de extermínio Só que eu já vi meu Tu tá morrendo Colega meu Meus parentes já morreram aqui Na mão de polícia já E os polícias matam mesmo E sem dó É que tem uma mente forte pra quem vir Na era Aqui em Guarulhos Eu acho que é um campo de extermínio A polícia só vem aqui Mata os manos E tal Invade os barracos Quebrando tudo Só a violência E não sei o que é pai Aqui em Guarulhos É o seguinte Eu acho que é um campo de extermínio Porque é o seguinte A polícia aqui mata demais Aqui os ladrões não matam ninguém Aqui não é matando É polícia jogando no peito do ladrão aqui Inclusive mataram até um ano Semana passada aí O bagulho tem violência Como qualquer outra quebrada O bagulho tá louco Aqui no São Pedro É o campo de extermínio E aqui Por causa que ele sai Derrubando o barraco aqui Eles entram nos barracos E sai quebrando tudo Vai indo nas cobertas Procurando alguma coisa E não tem nada Aqui em São Mateus Eu tenho quase certeza Que há um campo de concentração Porque é o seguinte As polícia chegam aqui Vários barracos Sem hora Judia dos familiares Tá entendendo? Muito amigo meu Já morreu Tal Policiais corruptos É o que mais tem aqui Tá entendendo? Mal lá certo Mal lá É isso cara Isso é só lá Bala né É o seguinte O senhor deve chegar aqui Pelo a pé Na porta de barraco Batendo na cara de trabalhador Não é bem por aí Os bagulho não Certo? Favela É o seguinte Mora muito trabalhador Aí aqui é Zona Sul mano Itinerário do inferno Onde a polícia não tá nem aí com porra nenhuma O governo não tá nem aí com porra nenhuma Cê tá ligado? Tá matando mesmo Tá enfiando bala Mas é o seguinte mano Enfiando bala só no povo mano Quem toma no cu aqui é só o povo Certo? Qual é o lugar mano? Grajaú Campo de Extermínio No céu que a pólvora encobre as estrelas Ela não pode voar No chão minado com trincheiras e soldados Ela não pode pousar Suas asas estão manchadas de vermelho Tem hematomas das correntes do cativeiro no olhar Um rio de lágrimas Com navio de desespero Na sua estrada Estilhaços de granadas Corpos entre quatro velas Bala perdida da polícia E outra criança morta na favela No campo de extermínio Ela não vai fazer seu ninho Porque suas penas estão enterradas No cemitério clandestino No céu do campo de extermínio Ela não pode voar As nuvens são de gás lacrimogêneo E as gotas de chuva Balas de HK No céu do campo de extermínio Ela não pode voar As nuvens são de gás lacrimogêneo E as gotas de chuva Balas de HK A cada corpo no caixão de lata A cada homem na prisão Anunciavam-se a contagem Regressiva pra sua extinção Foi trocada por rosas, blindagem e guerrilha Foi colocada na gaiola Por ter nascido Na periferia Na selva onde a nota vale mais que o amor É impossível vê-la no fio No seu lugar estão os pássaros Que comem as vítimas de fuzil Do lado do ar com o íris vermelho Não vejo ela voando Sua cabeça foi decapitada Pelas hélices do pelicano No céu do campo de extermínio Ela não pode voar As nuvens são de gás lacrimogêneo E as gotas de chuva Balas de HK No céu do campo de extermínio Ela não pode voar As nuvens são de gás lacrimogêneo E as gotas de chuva Balas de HK No céu do campo de extermínio Ela não pode voar As nuvens são de gás lacrimogêneo Diz o texto do artigo número 3 da Declaração dos Direitos Humanos Cada indivíduo tem o direito de viver livre e com segurança Para quem vive em grandes metrópoles como São Paulo Essa atraso pode parecer uma grande piada Aqui é facção direto do campo de extermínio Testemunha da carnificina Embaixo da chuva de tira Amor impossível Diabo guia o destino Me põe no latrocínio Da puta de conversível Pro porco de farda me abater Igual um rato trocar meu corpo Decapitado por um abono no salário Pra me ver Na frente do jurado de joelho Ouvindo veredito de 15 sem apelo Não tem chance o filho da tia que se mata no tanque O número 1 do ranking tem o AP em Miami Se você não tem mansão com cerca eletrificada Pode amarrar o motorista Cata a carreta e a carga Mandei minha mina tomar Citotec pra abordar Mato feto pro sistema O homem não mata Um a menos com a caixa de isopor no farol Sendo olhado com nojo Enquanto oferece escola Sou condenado a vender brinquedo Do Paraguai no máximo Ser pirueiro Tá vazia quem vai? Vai! Quero a joia Da caixa econômica do centro Não sequestrado No de fusca com cartão do Bradesco Vejo os truta no metrô Por 70 conto ou por 10 pass Se matando O cobrador do ônibus Implorando pra tá No obituário da carceragem Seu corpo de órgão vendido E cheio de serragem Vai pro Conrad Dentro do milionário Apostar no caça-nique Em forma de rim traficada Amanheceu e a cena é preservada Pela PM Enquadrar o vírus Que era a polícia Adeus tenente Vita na Kombi da Malboro Burguesa enterrada Viva Chacina na escolta Do caminhão das casas Bahia não tem poder aquisitivo Enfia no cu seu distintivo Pra SP Auschwitz Nem blindagem sexto nível Embaixo da chuva de tiro Testemunha do genocídio Aqui é facção Direto do campo de extermínio Embaixo da chuva de tiro Testemunha do genocídio Aqui é facção, direto do campo de extermínio Tanto rojão que os carniceiros tão subindo o morro Herói na busca do ladrão e a mulher em casa Dando pra outro todo bombado, inchado, tipo pitipo Vem com oitão contra R15, vai tomar no cu Mora na favela, seca a farda, escondido, vitimado Mesmo holocausto, mas lambra o saco do executivo Sonha comigo no sistema carcerário brasileiro Que só fica preso quem não tem arma nem dinheiro Cem mil reais, o carcereiro se envolve Inventa doença e no trajeto do PS Você foge ou de repente um helicóptero sequestrado Sem levar um tiro, te resgata do pátio Tipo filme do Alpatino, minissérie da Globo Alô, delegado, tô na água de coco Vem me prender de novo, o fuzil que atira E mata, sequestrar, até o gambé que traz Pra vender no porta-malas 50 mil de recompensa Pela quadrilha, pro prefeito, iniciativa Mais pau no seu custo é da sua família Pra pistola israelense, não tem cara exposta na revista Foram três, não foi pro inferno Show do milhão, a casa dos artistas Queria ser terrorista com apetite do Bin Laden Pra jogar no congresso Seis aviões da Varga e me vengar pelas crianças Sem escola em São Paulo Os velhos num lixão disputando comida com rato Aqui pra ter a cesta biológica básica Só caindo do avião da ONU Tipo na África, dá um motivo pra disparar Raca no banqueiro, pra no ano ter 300 No cativeiro, enquanto casal de pageiro Pagou 80 no camarão, a mãe põe a filha no puteiro Pra trazer a refeição, só no BO Falsificado diminui os homicídios Pra SP e Alchivitz, nem brindagem, sexto nível Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio Aqui é facção, direto do campo de extermínio Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio Aqui é facção, direto do campo de extermínio Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio Aqui é facção, direto do campo de extermínio Embaixo da chuva de tiro, testemunha do genocídio Aqui é facção, direto do campo de extermínio Direto do campo de extermínio Direto do campo de extermínio Zona Sul São Paulo, hospital em Santo Amaro No prontuário, menino descrito Como um mulato, parto normal, sem pai Pra visitar outro cook, pra pagar pensão só com DNA Filho da empregada do exente Tipo o porco fritando filé minhão pros outros E arrotando ovo Filho do bebum em zigue-zague no bar Cerrando ping, ficha de bilhar Sem anticoncepcional, plano e escolaridade Eu fui oitava, fugi do controle de natalidade Sem olho azul distante do padrão da Globo Não nasci pra ser o ator, viado das oito De agasalho, adida soltando as faixas A pé no barro uma hora Da classe pra casa tudo indicava Catador de ferro, ouvindo do porteiro Não rasga o lixo do prédio Até que numa tarde lá no barateiro Foi pro short meu herói de brinquedo Voltei pro morro assustado, mas de nariz empinado Orgulhoso com os moleque me abraçando admirado Fui rei por um momento, sem choro, sem lenço Sem ouvir não tenho dinheiro pra essa buceta de brinquedo Com nove viking plora é quem não honra o próprio saco Que vitória é resgate pago e sequestrado embalsamado O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Tower de tênis, o mais caro da vitrine Constou a fita no doleiro Exito no crime, aqualand, compra no porta-mala A Brasília enferrujada ficou rebaixada Só que de aventura só vive em Diana Jones Mansão, assalto, abuco, sempre vão na mão dos homens Nasci pra ser estrela Não pra ser medalha no arrombado Que pro tráfico da alcura e a farda Na bunda do chebete um arsenal do polícia Seis mil na mini use, dinheiro à vista Com quinze precisei de decisão na vida Comprei um quilo de farinha, tomei a biqueira de cima Um alemão de doze, três moleque de oitão Filmando o movimento da rua no portão Fiz o capuz, tipo Hollywood, fui na sede Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira treze Com truta tesourar a fuga do tal alemão Morreu que nem puta, gritando mãe no chão Chacina consumada, sem baixa, sem revide A custódia da boca é nossa, tem espirra no Habibs Com truta comecei a comandar de celular Fui pra piso de granito móveis No interlar tudo certo, menos a contabilidade do sócio Subiu na cinquenta e um, com o racumbi no copo O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O mano foi seco, na bolsa da Nike Na caguetagem, três quilos de crack Foi um cookie trampando pra mim Comprou um barraco, outro dia mãe passou mal Eu só corri no meu carro Traição, ingratidão vai pro colo do diabo Depois de grita cada pingo de plástico queimado Em respeito ao pai quei sem emprego Banquei a porra do enteiro Com senador me filtrei na alta sociedade Ascensão revendendo as apreensões do DENAC Dono de joalheria, deputado federal Artista modelo do domingo legal Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea Em troca restaurante chique Bebida fina cheira esgoto atrás Da champanhe francesa no castelo de caras É podre a realeza no glamour do coquetel Negócio firmado, droga pro empresário É meu serviço, outro jato As bailarinas do programa sempre afim de um programa Perna aberta na cama, por cinco gramas Lancei umas firma quente pra lavar o capital Pro farejador o que é meu não tem cheiro É o acerto com a federal No copo acabando a palas tipo um mega star no rio O menino do morro gerando o dono do Brasil O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Volta tempo que eu não vejo minha mãe Minha família pela merda da religião Me abomina um dos filhos que eu assumi e saio de casa Quer ser o pai com R15 lançador de granada Filho de alguma das putas sem caráter sem moral Que por crack chupava meu pau De vez em quando a tonelada pra se vir o pão na TV Pro secretário de segurança se aparecer Um preso pra ser resgatado De seguir sal e fal Pra sair pelo portão com o diretor dando tchau Dou risada de quem acredita na justiça Mas só os camelos na agulha do que eu na delegacia Sou traficante tocável pro tribunal O que no foguete da NASA faz safari sideral Tô na lista VIP dos cassino clandestino Quer ser presidente e traz a campanha que eu financio Sou poderoso chefão Mais invisível como a Cipa o pastor da Universal Atrás do altar O apresentador que te dá casa com mobília O sertanejo do CD de platina Vai ver seu time tem meu logo na camiseta Você compra no meu chip e voa pela minha empresa Sou uma história de sucesso Tipo a história deles ou nascis Só que eu subi uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão A majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus O menino do morro virou Deus Se Deus der rolê Com cartão magnético Nem por marca de nascença Reconhece no exame médico Pro boi a causa é o código Fora de época O cuzão quer pena de morte Prisão perpétua Acha que o menor cumprindo como adulto Não vai ter na CNN Político do Brasil E o confuro aposta na repressão Na polícia hostil No gambé me torturando No terreno baldio Enquanto era pobre desfigurado No caixão preto vale o ditado No cu dos outros é refresco Só que o vulcão explodiu Entrou em erupção E a lava que escorreu foi derreter sua mansão Acordou pra vida com cem bolhas no corpo Com ladrão apagando na pele Dois maços de malboro O ódio atravessou a fronteira da favela Pra decreta que paz é só embaixo da terra Não sou eu que a impunidade beneficia Me diz quantos Nicolau tão na delegacia Que é o fim do barulho de tiro A noite faz a baixa assinado Contra Taurus Coach a fabricar de arma Tamil na produção contrabande Ando pro Rio SP Afeganistão em cada bala No defunto Um boy sai no lucro Na guerra o mais inocente É o favelado de fuzil russo Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Raciocinar mata no navio do porto A cocaína no táxi aéreo Chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo Perigo não põe camisa na cara no distrito É o que tem estilista e usa seda Tem curso superior pra matar criança em defesa No outdoor o publicitário deixou falha Não viu ladrão de terno com a gloca engatilhada A sequestradora mídia cobra Um mês tá morto Diferente de quem rouba com a caneta de ouro Se por milagre preso fica emocionalmente abalado E é receitada Prisão domiciliar pro arrombado O ladrão de seis galinha tá no presídio O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo Sonha que o congresso vai aprovar lei mais severa É o mesmo que o deputado atira na própria testa Com a justiça reformulada não sou eu que tô fodido É a madame que vai levar João Bo pro marido O que me faz roubar não é pena branda É ver a lata de arroz Sem um grama eu sou só a consequência Que te dá fita amarela Efeito do prefeito com dólar em Genebra O sangue do morro é o combustível do jato Na seguradora até o manto sagrado Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Felicidade não é comer com talha de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Dinheiro é só papel Não vai pra sepultura No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias Pra cinco mil Jesus dividiu cinco pães e dois peixes Atitude igual Evita miolo no tapete A indiferença Que não te deixa pôr a mão no bolso É a mesma do louco Que corta seu rosto Eterna vítima de joelho Refém do medo Sua pomba branca tem dois tiros no peito Porque prefere gastar no abrigo antinuclear No bunker goma blindada Seu novo lar enriquecer a indústria da segurança privada Comprar colete a prova de bala do que doa cesta base cap E a polícia do mundo não vai te ajudar Pra um caso resolvido em 14 da Scotlandia Não vejo um puto lutando pra favela ter escola Só pra me trancar e jogar a chave fora A burguesa tem vergonha de ser brasileira Não pelo pivete com fome Mas porque me deu a senha Pega o passaporte, enfia no rabo e some Vai cortar grama no Texas, a sepulta em Londres Em vez de mudar a lei faz um transplante de coração Comprar uma funerária com pouco de compaixão Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Hoje Deus anda de blindado Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Da cobertura eu observo os moleque lá embaixo O chinelo no cotovelo jogando bola Descalços, felizes, sem muro, com caco de vidro Sem vigia, coque-toque, câmera de vídeo Indo pra aula, sonho atrás da blindagem do Nissan Com pipa, pião, carrinho de rolemã Tenho doze, até hoje ninguém reclamou em casa Que na minha cobrança de falta eu quebrei Sua vidraça não tem graça No condomínio, minha bike nova Me sinto igual um hamster correndo na gaiola Meu pai nunca me buscou Depois da aula pra eu ver ele Só marcando o horário com a secretária Minha mãe só se preocupa Com plástica, joia, alta costura, teatro Desfiles de moda pra eles Foda-se o que o pobre tá comendo Bebenda e eu termino de computadores Cargou, só que preso não passo de mercadoria Produto pra sequestro Meu chofer na blitz falsé Projétil no cérebro Pra quem joga sozinho Não tem cartucho legal Sem internet eu nem teria amigo virtual Foda-se o parque aquático O toboágua quer a bandeira do meu time Grita gol na arquibancada Daria meu kart Minha parte na herança Pra tá no bar do morro Jogando fliperama Sonho com a carta de alforria Da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia Nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria Da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia Nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria Da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia Nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria Da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia, nem muro de tijolo Aqui de baixo eu observo a cobertura de luxo Como seria abrir a geladeira e ter de tudo Morar no AP de 600, de área construída Fim de semana na fazenda, no ar as da família Vou pra aula sonhando com um copo de leite Com as prateleiras da R-Rap, um tênis sem silver tape Até hoje um frango assado foi meu melhor almoço Esmola do padeiro pra eu não olhar pro seu forno Não tem graça na favela, rolê com a minha bike roubada Perto de cada vergambé, dando cabada Se eu esconder uma câmera pra filmar O que? Meu pai me bate e vira santa Babá, minha mãe só se preocupa com a escolha do vestido Tem que ser bem fudido, pra vender doce no seu vidro Nasci pra ser cobaia, puta que eu pariu Pra testar com a 938, ter um blindado de 9 mil Igual o cão que odeio gato, gato que odeio rato Por instinto, quero o menino do condomínio enterrado Filho de egoísta, aqui em Paris é turista Pra garro e tem que ser do tromba, pesticida Tem foto em Orlando com Mickey abraçado E eu pra andar num vectra é só algemado Daria até minha automática com dois pente cheio Pra nunca mais sonhar com lanche na hora do recreio Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado Com a paz, sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado Com a paz, sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado Com a paz, sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alcatraz de compensado Com a paz, sem revólver nem refém torturado O vinho do meu pai é 12 mil, a garrafa Penso no número de cesta básica, o apetite vaza Prevejo que um dia vai ter bomba no motor Virou a chave no contato, adeus doutor Dono de loja, famosa, várias filiais Tipo que odeia pobre, mas não seus reais Tem como hobby humilhar a empregada doméstica Também pegar o jato e pular De paraquedas o mundo é o corpo e ele é o tumor maligno Descende de quem roubou as terras dos índios Eu nunca vou ter minha carta de alforria É que corpo em chamas não é problema da minha família Meu sonho é ser astro de cinema Mas não ser o ator preto carregando bandeja Quero da coletiva ter cara fotografada Mas não pra explicar minha fuga cinematográfica Harvard pro pivete de patinete no pé Um do tambor pro disopor vendendo picolé Sem game boy, brinquedo da tectoy No aniversário é só duas doll e um bolo seven boys Eu sou artista plástico, pronto pra expor Seu retrato falado no museu da dor Tem um muro de lágrima entre o pobre e o boy No lado dourado cresce a vítima No vermelho o seu algóis Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia Nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia Nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de compensado Com a paz sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de compensado Com a paz sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia, nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de ouro Com a paz sem vigia, nem muro de tijolo Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de compensado Com a paz sem revólver nem refém torturado Sonho com a carta de alforria da minha alca atrás de compensado Com a paz, sem revólver, nem refém, torturados Ódio no limite, aceso igual dinamite No inferno explode a crise, no muro o cu de rifle Assiste olho na mira, telescópico esperando o aviso Pra deixar vivo a mulher de bandido, destruição, seguro, morto, dor Muita fumaça, cadeia dominada, esquartejar a calma o dois do três Foge pela corda de roupa pra não sentar na vassoura Até sair pela boca, na mente descontrole, maria louca O diretor quer negociar, tacão pedra, mostra rola, duzentos padres Num flat pra quarenta é homicídio, imagina quem cobra honra com a faca No cubico o explosão é lacrimogênio, escureceu tudo Mal enxergo, mas se pá, tô vendo os escudos Fodeu é o choque, vem retaliação perverso Cachorrinho de corda do burguês faz a festa Rescado, multinho dominado, controle, volta pro estado Agora é ser espancado, pelado, até cair desmaiado Coração de santo, sai daqui petrificado Com mais dó de rato morto que refém mutilado Um plano de crime por centésimo, é idético sem remédio Preso estorquendo prego, a noite surra de cano de ferro Vou dividir com a sociedade Tudo que aprendi, pai cuzão não vai dormir Quando eu sair daqui, contagem regressiva Pra bombar explodir, tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Contagem regressiva Pra bombar explodir, tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Se o diabo der mancada dança na boca da garrafa De fio dental e sobrancelha raspada Pega o celular, truta liga pra sua mina Fuma um beck e um cigarro Tem crack e cocaína, um lock cai na armadilha Contrai o mapa de dívida Depois um funcionário, cata a goma da família Se não morre é seguro Às vezes é pior, mata o inimigo e o laranja Segura o B.O. Quem não sai na Highlander não tem apetite Entra pra cumprir o ano e tira 20 Tosse, tosse, diagnóstico, tuberculose Implorando pra ir pro PS Outro peso, morre animal Que come, papita ou uiscas Se vê nossa comida, vomita, mija em cima O maquinário do judiciário Tem ferrugem na engrenagem Embolorado, corrompido, sem vontade Meu processo anda menos que um por hora Pena cumprida, a vara não cola Eu nunca vou embora Tô no pique de enforcar meu advogado Meu cuzão com a língua pra fora Olhe o risbo galeto até o juiz Squad importante com objeto cortante Mostrar que eu sou mais que um papel Empoeirando na estante Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco Que se fugir da coleira voa no teu pescoço Contagem regressiva pra bombar explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Contagem regressiva pra bombar explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Chegou a carta de um parceiro que trombou a liberdade Diz que livre não é sinônimo de felicidade Que quando acaba a euforia vem o soco do Maguila Com ficha na polícia, game over na alegria Não adianta, catafila com mil na firma Limpa o cu com a sua ficha na hora da entrevista Cansou de olhar a placa em velho no centro Preferiu mandar foto de vítima em cativeiro Aliás, toda carta tem o mesmo conteúdo Quem sai em um mês volta a ser outro número No caso do réu primário de trágico é hilário O usuário na cela de quem tem 30 assassinatos Fim novato entrando aqui, nem falando na gíria Na rua matando gambé e dando catarrada em cima Na vida é só carbonizar o pilantra do morro Pra ter o que o seu pai nunca teve no bolso Não quis ver o velho com madeirite na cabeça Invadindo área de manancial em volta da represa Matou pro meu filho e pro colégio pago Jogar na escolinha do crack do passado Minha mulher não vai pra mãe porque não tem aluguel Dou pra ela um teco do céu roubado do grupo Shell Um dia eu vou mostrar o sagu do seu prédio Quantas miligramas de ódio a grata injetou no meu cérebro Contagem regressiva pra bomba explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Contagem regressiva pra bomba explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Contagem regressiva pra bomba explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aqui é o Hot Wilder que criaram dando soco O monstro pronto pra voar no seu pescoço Contagem regressiva pra bombar e explodir Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair Aí a polícia deu o cheiro do vidro do carro da frente Aí ele foi e matou o Kiko e o meu pai Continuando dando fogo Aí depois do último tiro que tinha Mataram o meu pai Aí pegou o meu pai na cadeia do Kiko Aí depois pegou o meu pai no hospital Depois enterraram o meu pai Seu caixão no SPTV Teve aplausos do doutor Churrasco, bossa nova, smoke em licor No DP teve surto de alegria das vítimas Com seu carro metralhado pela polícia Se abraçaram tipo gol de final de campeonato Orgasmo vendo seus parentes humilhados pelo delegado De Azeban, calmante, mulher desmaiada Filho gritando, vizinho trazendo copo d'água Pai e mãe sem um real, sequer é pro busão Não corre atrás do seu corpo da liberação Puta humilhação, acendeu estopim do ódio O seu caixão foi doado, não teve direito a velório Nos B.O. bem sucedido, pro seu poço uma pá de amigo Pro seu enterro, nenhuma flor, só sorriso Nem o níquel na TV, o gambé simulou Igual puta de boate Forjou um arsenal pra dar autenticidade 25 tiros de advertência Nenhum no pneu, apuração não aconteceu Só você se fudeu O cuzão que te estourou como se fosse um cachorro Essas horas tá olhando o menu na Doc Lobo E agora quem dá leite pro seu filho de colo? Qual é a resposta quando perguntam se o papai volta logo 30 segundos de jornal, não valeu seu atestado De óbito, infelizmente é facção Conversando com os mortos Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda ser condecorado Porque metralhou você Tem um bifé na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda ser condecorado Porque metralhou você Tem um bifé na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Sua mina descobriu que você morreu Quando ligou no seu celular e um gambé atendeu O abutre carniceiro foi frio e perverso Seu marido foi ver o ponto de nylon do necrotério Eu queria passar com o carro nele de volta até morrer Mas confesso, tô com mais raiva de você Não quis dar um break nessa porra de vida Foi mais fraco que os dez toca CD na mochila Foi suicida, sabia como a polícia investiga Primeiro descarrega, depois levanta a ficha Esqueceu da cartilha da dor, tudo a cá Trombou uma pá de rebelião, quase morreu de apanhar Na enfermaria doente mesmo sem Nenhum postal não viu que o crime não dá Hollywood Nem água e sal Não leu com atenção as instruções da vida O áudio TT estiga, mas é jaziga em forma de vítima Atrás do poste fica o sniper esperando a chance Pra te ver cuspir sangue, levando o carro pro desmanche Umas mil vezes, pra quê? Na garupa da CG Para o carro, vai pro banco de trás Pra não morrer, não pôs no quarto e cozinha um azulejo Só alegrou o traficante que quis o seu cachimbo aceso Você mesmo imprimiu o santinho com a sua foto Infelizmente é facção conversando com os mortos Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda ser condecorado porque metralhou você Tem um bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo, atestado de óbito Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda ser condecorado porque metralhou você Tem um bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo, atestado de óbito Foi morte sem comércio de porta baixada Não subiu nenhum balão com a sua foto estampada Não teve salva de tiro dos cadete Mais um caixão sem cobertura da bandeira verde Te juro, já cansei de tragédia No sábado, mano, no show, na segunda, entre quatro velas Olhou, esbarrou, só pisou no meu misuno Chave pra festa vira ringue De vale tudo, jogador de férias no Caribe E nós jogando bomba em quem torce pro outro time Toda semana eu escuto, porra, você viu? Fulano morreu na paulada, tá inchado boiando no rio A polícia e a raposa caçando coelho Vi enquadrar dois que desapareceram Tiraram o direito de outra mãe Pela seu filho vai pro túmulo Com a dúvida morreu ou tá vivo Periferia, campo fértil pra brotar História trágica, biografia da desgraça infinita Em páginas que seus órfãos não rumem pra metralhadora Não usem herança da Taurus Moquiada no guarda-roupa, descanse em paz Acabou o barulho da sirene As mordidas do pastor alemão do PM Em três anos da mesma forma Um substituto pros seus ossos Infelizmente é facção conversando com os mortos Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda a ser condecorado Porque metralhou você Tenho um viver na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda a ser condecorado Porque metralhou você Tenho um viver na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda a ser condecorado Porque metralhou você Tenho um viver na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Não acredito que você deixou o teu velório Não acredito que você deixou o crime te vencer Um pouco de farda a ser condecorado Porque metralhou você Tenho um viver na mansão dos poucos Pra festejar o teu velório Seu filho que herdou só um santinho com foto Com pique de próximo atestado de óbito Não achei nenhum livro A Receita da Paz Do partido político, religião e esporte Sempre um álibi pra morte Se no teu bolso tem um real E no meu bolso não tiver nada Você é melhor do que eu Foda-se talento, inteligência, caráter O número um é o de Ferrari Maranello Que dá colar de água marinha pras suas vacas Não sou materialista, mas também não sou cachorro Que quer só um saco de ração pra encher a barriga Não vou sorrir porque sem motivo o sorriso seria falso Não vou chorar porque eu nem tenho lágrima pra tanta desgraça Falsidade, mentira Não escala o penhasco da vida Obrigado, senhor, pela serenidade de enxergar o abismo Não deixar o cofre corromper meu coração Parabéns, homem, pela sua tecnologia Satélite, computador e reconstrução de vítima em cirurgia plástica Por sua inteligência pra desenvolver paredes Vidro à prova de bala E terminar confinado num abrigo antinuclear urbano Ai ladrão, no campo tem dois personagens em cena A bola e o jogador Um nasceu pra chutar e o outro pra ser chutado Só depende de você o papel que você quer protagonizar no filme de terror Nem Steven Spielberg, Hitchcock Conseguiriam ser tão fiéis às cenas de ódio Falta de compaixão, lucro a qualquer preço Assistimos a nossa guerra Compre um apá e cava sua trincheira Aqui não tem lista de Schindler com seu nome Não existe salvação no campo de extermínio Oriente Médio pra mim É jogo o ar da Grou Manda times aqui Fotografar o que é terror O que inspira Fox pra filme de guerra No ar, facção, potência bérica da favela CNN periférica contra a bomba de Hiroshima Aplicada lentamente pra dizimar minha etnia Tô no corredor da morte porque tenho atitude Mercedes, flat, cuzão, não me ilude Sou mais um palco sem retorno com Microfonia com os que tiram da comida Pra comprar minha camisa Letra terrorista o boy Escuta e treme lado a lado com quem invade A dega do presidente Tira o clipe do ar Não toco psicopata Sor enxerto, macano, agito o cu da playboyzada Não quero tá na coleção de CD Do tio Patinhas, massageio o egg A sintonia do radinho a pilha Tô na missão pra te ver Edito e auto-documento, gambé O carro é meu, sai fora de Samoa Na mesa do restaurante fino Traz o mais caro do menu E a carta de vinho Ninguém nasceu pra queimar ônibus Trocar com choque Protagonizar o medo Como o Hitchcock Tô em cartaz pra tirar Sono de rico Fim pra adaptação de Sarajevo de ouvido a ouvido Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono Na rua vida da trincheira que é CNN do morro Senti quanto faz solta o professor no morro A minha panela refleta no fogo Que mete a mão na guela do vira-lata Pra roubar ou se dividir com o filho em casa É graduado pra enfiar no cu da tropa O escudo arranca olho de turista De cruzeiro de luxo Ninguém é cachorro pra ficar feliz só com a ração Quero apertar o botão pra ver o portão da mansão A TV impõe que o bom tem jóia e maré Então por que que eu vou rir de Brasília na favela? Não se conforme em trocar o saco da lixeira Com a goma de madeira o nenê sem mamadeira Tem um porco no seu cargo na multinacional Torrando o que te livraria do crime Bacana pode dar choque no cronista Que ele não maqueia o drama O boy te quer na reportagem da Cracolândia Ou sonhando com 100 Pra passagem de volta porque não mandou um real Pra família na roça SP inventou a pólice de seguro antes de sequestro Aqui é sangue fundido em concreto Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono Na roça vida da trincheira que é a CNN do morro Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono Na roça vida da trincheira que é a CNN do morro Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono Na roça vida da trincheira que é a CNN do morro FC, canta rap pra não ver você, com tiros nas costas, na reabilitação da ACD pra não te ver de modelo Em extrato de tomate com a foto de desaparecido, na embalagem a PM se equipou Com ponto 40 e tá louca pra testar, na sua cabeça elhotinéis tem coração de pedra Igual a vaca que por milho prende a doméstica, nem o exorcista atira o diabo que eles plantam na minha alma Eu com a cara de antraque zero, fim dessa raça não me comovo com a Barbie Sangrando na ambulância, quem arremata o Van Gogh tá porque quer atrás da lança Indenização pro povo nos direitos humanos, reparo de ordem moral pra cada furo no crânio Às vezes discordo de Deus, tudo é sem sentido, uns comprando uma ilha, outros rasgando o lixo Com 98 mil dólares, quantos livros na escola? Foi o que o boy pagou pra ficar em órbita Depois chora ajoelhado, oferece o rabo, fica coberto com plástico até morrer asfixiado Não sou mandina, mas prevejo a sequela, questão de dia pra ver que vigia a mitologia moderna Sou munição antiaérea, CNN periférica, mais contundente que qualquer ancorada Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo o sono Na rua vida da trincheira que é CNN do morro Eduard tem cartaz pra ver boy perdendo o sono Na rua vida da trincheira que é CNN do morro Eduard tem cartaz pra ver boy perdendo o sono Na rua vida da trincheira que é CNN do morro Dundum em cartaz pra ver boy perdendo o sono Na rua vida da trincheira que é CNN do morro Eita porra, tá aberto? Será que eu chegar? Cadê o dinheiro? É que o boy não me deram hoje, mãe Tô aqui até agora, esperando você pra me fumar, pra me beber e você não aparece? É que o boy não me deram, mãe Ai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir Eu tô falando que o boy não me deram, mãe Que não te deram, o que? Se eu me deram a porta do seu bolso, se não tiver R$1,00, você vai apanhar Eu juro, mãe Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô aqui de te matar Eu juro, mãe, não tenho dinheiro, não Eu juro, mãe Já vê no seu bolso? Seu mentiroso Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro pra me fumar, pra me beber, pra me derrubar Fora, tá doendo, fora Tô com vontade de te matar a outra É, dom passa e me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanha de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Só uma mãe vadia perguntando Quanto você ganhou jogando na cara Que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender O mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Olho, roxo, escoreação, porra Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz Por que? Não pensou? Antes de abrir as pernas Filho, não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra Minha goma é suja Louça sem lavar Ceringo usada, camisinha em todo lugar Cabelo de espenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos, cenário ideal pra chocar A Unicef, habitat natural Onde os assassinos crescem Eu não queria playstation, nem bicicleta Só ouvi a palavra, filho da boca dela Ouvi o grito da janela, comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda, qualquer um ora pra Deus pra pedir Que ele ajude a ter dinheiro, felicidade, saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama Porque era o zeno e meter fogo O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, tortura Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, tortura Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Outro dia a infância dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon Queria ser criança normal Que ninguém pune Que pula amarelinha Joga bolinha de gude Cansei de só olhar o parquinho ali perto Sentir inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia de sorriso A noite as costas arderam No couro da cinta Tacou minha cabeça no chão Batia, batia Me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha Olhei pro teto, vi as armas no pacote Subi na mesa, catei logo a Glock Mãe, devia te matar Mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me espancar, torturar Machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Teu sonho de número um É como ganhar na loteria Quem mata boy pra usar crack E não tem casa com piscina No morro tem bico demais Manuseando a espingarda Achando que a jipide passa tempo Virando ração pra virar lata O crime é um jogo Que pouco chega ao trono Não entra pra tomar espaço Na cela dos outros Comédia, cola, pra ser alvo Estante de tiro de gambé Pra na cadeia Pouco, calcinha, sutiã Virar mulher no resultado de PGE Na contagem periódica Não aparece como habitante Só como necrópsia Viu uma pade É o Capone Dom Polione Tomás e o Busqueta Morrendo, roubando Maçã na feira Não tem franquia Da blockbuster Cercina o seu resíduo gráfico Consta a póbra de B.O.I. Mercearia do bairro No desenho periférico Cusão só vira herói Soldando o teio Voando igual o Superboy 765 Motivos pra morrer Embalo, nasce pra seguro Pedir perdão e sofrer 765 Motivos pra morrer Pra num microondas O morro Vê seu corpo derreter Quer ser rei da própria rua Aterroriza morador Cobra pedágio de aluno Daqui o apontador Quer meu carro Da minha mina Maquiagem Aciona a certa Da pússula Da crocodilagem Não tem forte esquema Pra te escoltar Ninguém vai enquadrar O comboio Pra te resgatar Nasceu pra ser taxado Já matou pelo repórter Pra chorar na coletiva Não era meu Revolver o crack Fez a revolução Do século Na periferia É a desgraça Do fim dos dias Que não foi prevista Pelo Messias Mesmo sem Box Pop O limanjo Fim da pesquisa De cada dois moleque Um quer vencer De cara a pena Sei do que A perua da chique Famosos gosta Larva picheira Num tiro de doze Nas suas costas Fica com o olho aberto Até dormindo Se paus comerciantes Já contrataram Seu assassino 765 Motivos pra morrer Embalo nasce Pra seguro Pedir perdão E sofrer 765 Motivos pra morrer Pra num microondas O morro Vê seu corpo Derreter 765 Motivos pra morrer Embalo nasce Pra seguro Pedir perdão E sofrer 765 Motivos pra morrer Pra num microondas O morro Vê seu corpo Derreter Um dia especialista Em apê do doutor No outro vira Quadradinho Na tela E voz de robô Troca identidade Sexo Serve vida Respira só Com proteção Da polícia Esse é o modus Operando Do duple de bandido Ser testemunha Atrás De recompensa No distrito Não adianta orar Pra janela Com santo Uma vez na chuva Não tem fuga Pra debaixo da cama Polícia que joga Nenê pro alto Pra testar Automática Vai dar perda Total Na sua cara Só me arrisco Pra comer Porcelana fina Não vou me envolver Se é pra sorrir Só cinco dias Ladrão Cadê R15 Vivos com malote Não é o culto Que pula o muro Da casa de pobre É fácil entrar na lotação Pra catar o passe Quero verde Pra 20 dias Cerca elétrica Que alarme 765 Motivos pra morrer Embalo Nasce Pra seguro Pedir perdão E sofrer 765 Motivos pra morrer Pra no microondas O morro Ver seu corpo Derreter No travesseiro Pensa no que Sua mãe chorou E no que isso Adiantou O que você lucrou No seu nome Nenhum carro Nenhuma escritura Só fez recusão De Christian Jory Lê no Vila Ventura Alta classe Aplaude o rato Comedor de carniça Que promove No busão Carandiru Na rodovia Faz o boy Dobrar o joelho Mas não de medo Saco o diploma Que lhe dobra Com respeito Qualquer preço Dava vida Pra tá livre Com quem ama Ajudando o filho Na lição Brincando com ele De autorama Crime é sem carro De bombeiro Sem caixão De marfim Sem busso Em praça pública Com flores No jardim Ainda é tempo Catavis e sai voado Vai comprar um caderno E terminar o ginásio Sua família Prefere um faxineiro Saudável Do que o rei Da malandragem Dividido com machado 765 Motivos pra morrer Embalo Nasce pra seguro Pedir perdão E sofrer 765 Motivos pra morrer Pra num micro Ondas do morro Vem seu corpo Tô tipo jogador Em dia de convocação Rezando pra Ser lembrado Pra seleção Os inimigos Atacaram na calada Várias baixas O tráfico da área Tem vaga Quis o meu trem Fora do trilho Do vale da sombra Cê é o perigo Que vem Do esgoto Com diploma Prova na prática Minha teoria Que o adversário Nos pneu E chama Não traz alegria Sei que o soldado Dando a vida Pelo ponto de ver Deu marionete Defendendo o dono De fazenda Que a cada rio De sangue Com munição Caçante Quem nunca pôs o pé No morrer Que abriu o champanhe Mas é melhor um mês Com rango Do que seu filho da puta Lavando o privado Uma vida Pra ter um fusca Já me especializo Em amputação de dedo Porque só boto em faculdade Com tapete vermelho Pobre só é feliz Come inimigo Dá contra o risco De vírus Num sistema de segurança De elite Manchando de sangue O condomínio inteiro AP por AP Todo mundo pro banheiro O market do crime Merece prêmio E cani me convenceu De mil por semana E picape ranger Dão até missão Pra explodir Helicóptero E olha que eu queria Sou um estetoscópio O sistema que se foda Vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho Do vale da sombra O sistema que se foda Vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho Do vale da sombra O sistema que se foda Vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho Do vale da sombra O sistema que se foda Vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho Do vale da sombra Fita amarela, parei de curioso, bote no Rolex, o PM estraçalhou o rosto Me vi no lugar, perdendo sangue e ferido, o gamba é fingindo socorro Me arrastando feito um bicho, jogando cano frio Pra justificar mesmo sem pólvora, na mão a perícia vai incriminar pelo processo seletivo da polícia A viatura vai pro IML e não pra clínica, seria mais fácil se o livro fosse a arma Pra evitar reconstrução na cirurgia, praticar o refém enterrado num buraco no mato Sem comida esperando ser resgatado Não doutor, não, não tive escola, professor não leciona onde a gente mora Não doutor, eu não sou diplomado, é que com 7 eu sustentava goma, com Trump escravo Você não vai me ver pagando de evangélico, só pro pastor da cesta básica Remédio, meu espelho, anda de fuzil 762, pula no teto do carro forte, matos vigia sem boi Cansei de querer uma variante, um barraco de levar pra passear Budoga inglês de milionário, ajoelha, cala a boca, vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho do vale da sombra O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho do vale da sombra O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho do vale da sombra Como um inseto o sistema te esmaga com cuturno Faz um prato de comida, aceita o sonho de consumo Te transforma num robô com programa moderno Que se contenta em vender papelão no ferro velho Chega de toma um botijão e distribui o panfleto De quem bota no teu cu depois de eleito Pátria podre faz criança buscar rango com a faca Ridicula pra ONU comparada a Somália Na África tem fome, porque não tem comida Aqui é porque o político põe na conta da Suíça Como ele é branco e usa colônia francesa Tem aprovação e as pernas abertas da burguesa Em vez de implosão pra detenção põe mais dez Em construção também triplica o cemitério da consolação Vou pular seu muro, te arregaçar no murro Fazer um furo pra enfiar no seu cérebro imundo Que mesmo em férias no chalé No Alpe Suíça o CDP é DP É problema de rico Igual 105 diariamente no caixão E as 20 milhões de armas em circulação Aqui não é outro esperando a carta Ser sorteada pro programa Me dá maquina de fazer fralda Minha porta da esperança eu mesmo vou abrir Desejo um cofre com presidentes mortos rindo pra mim O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho do vale da sombra O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra Eu tô no trilho do vale da sombra O sistema que se foda vai chover sangue nessa porra Será que Deus é gênio? Será que Deus é louco? Fez a estrela e o homem Com instinto de monstro Deu a letra de rap Mais perfeita já criada Pra ser apreciada Pelo fã de música clássica E sem o projeto homem Não dá prêmio de inventor Ele quer que o gambé esmaga com rolo Compressor no incinerador São que ele cultiva pra se destruir O que faz? Bisturi, tira bala na UTI A técnica aqui é de enfermagem de guerra Bomba atômica por um Palma mais de terra Na água que você criou Que Jesus andou na vila O negreiro navegou Matou pela cor Depois da senzala Tortura na favela Hitler morreu mas foi no gueto judeu Da nova era da catapulta armadura Ao míssil toma rock Sempre se buscou a paz Mas através da morte O caça com ogiva Nuclear esconde a lua No lago em vez de peixe Dois cuzão e a viadura Luva de borracha Osso na sacola Prasca mais um cemitério Clandestino perto da minha casa Não é pra curar Ai descansa A tecnologia é pro internauta trocar Foto de pedofilia Só vejo a solução eficaz No nosso caso Um meteoro tipo aquele Que extingui os dinossauros O homem estragou tudo O homem estragou tudo O homem imita Chaplin no cinema mudo Na cena que ele chuta, o globo do mundo, mil anos de civilização Sem um dia de paz, na chaminé cinza humana, a neve de satanás O soldado romano que crucificou seu filho, reencarnou e tem arma e distintivo Tortura inocente pra assinar tu capiano, a justiça que só é divina Prodicha dos cubanos, seus animais são geneticamente modificados Pitbull hot vai ler pro ladrão ficar em pedaços, pena não se realizou o sonho de Luther King E hoje esse pavão pra Marte, mas o negro não é livre, abraça que foi abolida a escravatura Conta os pretos na TV, no outdoor da rua, se o pai não tomar cuidado com a sua filha A quadrilha exporta ela pro puteiro da Bolívia, no Nordeste eu não preciso de juiz pra adoção A mãe dá os cinco filhos por um pacote de macarrão, pra cada jovem europeu morto Puta que eu pariu, morrem duzentos de nós sem voz no Brasil Lágrima no berçário, a criança nasceu cega, a mãe fumava crack e essa é a sequela Até o carro alegórico na avenida perdeu a beleza, com o passista sambando no logo da empresa O homem estragou tudo No milésimo gol do rei se ouvia Não esqueçam da infância, eduque as criancinhas Trinta anos depois, o livro didático é uma nova e com silenciador acoplado Veio o pôr do sol, se tornou impossível Atrás do muro da mansão, do muro do presídio Pra amenizar a programação, é educativa Reality show com striptease de vadia O conceito de artista da TV brasileira Para ir a Van Gogh cortar mais do que uma orelha Inventamos a luz, o clone e o computador E a foto pra registrar nossa história de horror Colocamos mina terrestre e fazemos festa Se o menino de outra raça termina de muleta sem perna Queria limpar a pau, borada, retina Só lembrar da cesta de Jordan Dribble de Garrincho, cruzado de Tyson Direto de Ali, o negro que humilhou Hitler Na olimpiada de Berlim O amor contra o ódio não tem chance Ele é o chinês de Pequim Contra a fila de tanques O humano vem de fábrica Com defeito, com uma granada de mão dentro do peito Sete dias e noites Jogados no lixo No pecado de Eva O fim do mundo teve início O homem estragou tudo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Reservam pra mim, só um caminho pro status Outro refém pânico encharcado de álcool Quero fugir do desastre arquitetônico Só que a Rossi não dá visto pra avião supersônico Cansei de ver mano, feliz, orgulhoso Com seu brownie belga, ponto 50 novo Condecorado com tatuagem no braço Simbolizando o gambé que ficou em pedaços Mão pro alto né, o máximo que eu posso chegar Deixa o Arthur milionário Dá asas pra eu voar, sala de chat Intercâmbio em Nova Jersey Eu chique Scarpa Junior, tá pronto pra ser chefe Com 12 anos, adesivo de 100 países Na mochila igual o Papa falando mais de 60 línguas Pra mim não dão Land Rover pra fazer off-road Onde a aventura é pular muro e buscar o rango de hoje Pra quem limosine no crime ensino Final do filme, o laudo aponta no meu crânio Três bala de rifle, vaca enfia no cu Sua bolsa, seu colar não vai se massurbagosar Vendo o PM me matar Os moleque só precisa de um exemplo de glória Vê um da favela vencendo sem pistola Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Presidente, foi a primeira dama no puteiro Mesmo com mil clientes, vai ter nojo Do dinheiro, nota suja Com lágrima, fruto de dor Não tem valor, é conquista sem sabor Quem não preferia sem velório Comprar um carro com computador de bordo Pedir pro corretor a conta pra depositar Pra amanhã eu pegar a chave do AP De vista pro mar, queria minha filha na montanha russa Sem lembrar do grito de dor De nenhum filho da puta Também sonho com o mundo Sem grade, sem lança Semi-ouro de segurança perto das crianças Imagina o sorriso do tio mais humilde Trocando madeirite por uma goma Estilo a favela e tendo CEP Endereço pra nunca mais no crediário Ser discriminado porque é favelados com crítica Mas insisto, acaba de fal Quem de quintal tem esgoto com porco tipo curral A criança que não anda, só tem um problema Não ingere carne, nem leite, desnutrição extrema Barriguda, inchado só pro sistema O sistema é saudável com sistema neurológico afetado É robô pra ser dominado Na certa não vai almejar cargo político Mas vai mandar fita de vídeo torturando seu filho Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece, quero nome na calçada Da fama sem morte Sem exemplo de vitória sem fuzil no carro forte Igual Zico, driblei todos os convites Hoje era pra eu estar fazendo atentado Com o dinamite explodindo o fórum Matando o promotor Lançando best-seller às mil faces da dor Eu disse não pro magnético com senha com tudo Era só pôr o clone e digitar pra ter o lucro Pensei no carrinho lotado no extra Também no diabo rindo com buraco na minha testa Vejo os mano oferecer TV computador Da carga que catou e o satélite não rastreou Paint o laptop Sony Vega Fio com plasmo Plaquei de nota bala Mas no fim sei como acaba Em outra carta da cadeia Em tom de despedida Indo pro saco envenenado Porque matou polícia no gabinete Do político tem seu boneco Igual ritual voodoo Enfia agulha e bate prego Te faz ir pro aeroporto Busca a sua chance Engule droga e na Europa Toma alaxante É um 147 Um carro forte com grana só de bazuca Assina o nome na calçada da fama Engaveta seu sonho De gerente contável Não tem carteira pra você estudar sentado Meu povo quer cargo político Poder aquisitivo Não quer status com sangue de rico Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece Quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória Sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece Quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória Sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece Quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória Sem fuzil no carro forte Não quero o poder que o sistema oferece Através do refém, cuzão Fazendo prece Quero nome na calçada Da fama sem morte Ser exemplo de vitória Sem fuzil no carro forte Naipe de mendigo Garrafa de pinga Seis meses observando a mansão da vítima Os empregados Quem pode ser corrompido Avaliação dos bens Frequência de amigos Só se o majoritário de hipermercado Sai às oito com os vigia Num passate blindado Às dez A mulher vai pro balé com os diamante A noite no álibi do restaurante Vai dar pro amante Treze horas Um segurança Leva o pivete pra escola Pra não chamar atenção Cola com golbola Só com uma pistola Segundo o motorista Colabora porque é uma usa E ameaça a sua família Entre a puta ou o filho O filho é mais provável Vamos de sete galo E um vectro é turbinado Avenida e virapuera Perto do shopping Colou o vendedor Do meio da flow um revólver Segurança quis vazar Mas fechei Fui ninja Morreu tipo cinema Com a cabeça na buzina Pedestre abaixado Gravidade esmaiada Refém no porta-mala Caminha aberta Granada Que merda era PM o cu Vendendo drops Tiro no capacete do truto A morte instantânea Num poste Dez minutos depois Rua deserta Um carro novo Alô prepara o cativeiro Tá chegando um pote de ouro Tem um grito de socorro Lá no cativeiro 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 Um mano morto na missão Moguela Deixou vista Se tiver com identidade Sujou a fita Gambo é filho da puta Quem pode prever Vou beber Dar um rolê Ver as notícias da TV Do pré-pago Primeiro contato Ideia firme Quinhentos mil E nem vem Com história triste Segue a instrução Pra não ter missa De sétimo dia É sem contra-oferta E não envolve polícia Pra mim é só negócio Não tenho coração Desacredita e ganha um lego Pra montar e pôr no caixão Se for a divisão Antes sequestro Tá no caso Pra boy vem até O governador de quatro Vão pôr chip Na grana Tipo FBI Ou vão catar o resgate Pra eles E se matar pra dividir O moleque tá mal No quarto empoeirado Tem bronquite Fica Sem ar amarrado Me deixa ir pra casa Por favor Papai paga a Disneylândia Se não tem noites do terror Segundo contato E o banco não liberou Quantia Desconfiar e acionar a polícia Mas pra esse ramo Não tem não Já molamo a faca no chão Vão tirar dinheiro do cu Quando vê um dedo da mão Foi de CDX10 A lá ritual satânica A família entendeu Que ninguém tá brincando Tem um grito de socorro Lá no cativeiro 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 O moleque dava dó Mas negócio é negócio Eu nem tenho essa maldade Só que tem outros sócios Um que ria Lambendo o sangue da faca Não chora que seu pai Paga cirurgia plástica Fiz curativo pra não dar germe Ele só esquecia a dor Assistindo Tom e GR Amanhã no frango frito Na Via Ianguera Vem sozinho sem putaria Que isso aqui não é novela Espera na lanchonete Com todo o dinheiro Se eu ver polícia Um quilômetro Pode fazer outro herdeiro No dia foi um truto Encarregado da missão Estilo cliente Filmou do teto até o chão Achou que tava limpo Pediu a mochila Do copeira ao caixa Todo mundo era polícia Bastou psicológico Um chute nas costas E tava ele Os gamberra na crocoa Batendo na porta Toque, toque Sou eu Tá limpo? Pode abrir A voz estranha Cachorro latindo Engatilhei, percebi Catei o refém Fui pra janela negociar Atirado em ponto estratégico Não dá pra escapar Treze horas de ideia Nenhum pedido atendido Os caras se entregaram Abraçando que o juiz tinha prometido Eu tô ligado Que se eu saio Não chego no distrito Então boy Dá tchau pro teu filho Eu fui pro inferno Ele foi comigo Tem um grito de socorro Lá no cativeiro 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 Edião do prêmio ditado, nem sei o artigo Só sei que eu tô feliz, vem do meu pai ali caído Prometi pra cor ou fim do olho roxo Da agressão verbal, hematomas no corpo Cansei do garoto, propaganda da hipioca Escravizando ela, exigindo posição erótica Era foda ser o filho da piada do bairro Tomando álcool, Zulu, pé de cana, graduado Toda madrugada, duas, três horas Vizinho acendendo a luz com ele, chutando a porta Quebrando a casa, corte no supercílio Mexia com a mulher dos outros, era socado pelos maridos No começo eu até comprava, saia com revólver Eu vi que eu tava sendo loco e deixei esse cu trombar a morte Toda mão alguém descolava o emprego Só que quem passa a noite bêbado não acorda cedo Quando eu trazia ele do bar, vomitando pelo corpo Como eu queria tá morto, ter ido no aborto Eu dava vontade de esmagar o crânio dele na guia E deixar no meio da rua pro caminhão passar por cima Cusão eu só queria você sobra sem ressaca Pra não ter mais pituca apagada na minha cara Como você não foi homem, trocou sua família pela garrafa Morreu com o mesmo oitão que me dava coronhada De parembar, mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo Parembar, mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo Domingo cedo e ninguém tá indo pra mesa A vela com a bíblia tá indo buscar o marido na delegacia Queria fiado, só que bebeu primeiro Tomou uma pá de garrafada e acordou peso Cliente preferencial do garra De vez em quando a gestão de glicose era no pau de arara Café amargo comigo só no meio da cara Pra queimar o globo ocular pra não ver mais a cachaça Preferia nem colar no banho gelado Se não, na privada eu matava ele Afogado, foi na época de escola que ele mais me batia Puta, sol de manga comprida, escondendo as feridas Até que um dia, por mais que fosse constrangedor Mostrei os machucados pro professor Na esperança que alguém me livrasse do purgatório Que o juiz tomasse a guarda e eu fosse pro reformatório Reunião dos pais, expectativa não pegou nada Xaveco, blá, blá, blá Abraçaram as lágrimas falsas, não esperei a próxima surra Fugi de casa, queria uma noite sem caco de vidro Louça quebrada Mas me senti covarde, deixei minha mãe sozinha Abri precedente pra ela ser queimada viva Fugi um menino inofensivo, voltou um homem agressivo Convicto, quer um duelo e só um saia vivo Maremba, mais um gole de veneno No duelo entre o golpe e a vida O alfa acabou vencendo Maremba, mais um gole de veneno No duelo entre o golpe e a vida O alfa acabou vencendo Sete horas acordei pra ir pro trampo Dei sentimento ruim, clima pesado, estranho Tchau mãe Catei a bolsa com a marmita Meu pai no chão da cozinha Passei por cima, outro dia ficou doente Parecia até um sonho No hospital falou dos alcoólicos anônimos Mas bastou receber alta Vê que não era grave pra ele ir pro balcão Enchei o cu de conhaque Nada difere o fabricante de bebida Do de arma, os dois vendem velório na caixa Lucram com sua desgraça Vejo o Tenac prender o vendedor de cocaína E deixa livre o de Ferrari que te mata com pinga Cheguei feliz do trampo Até abri a porta Foi quando eu vi no sofá Minha coroa quase morta Pra catar o dinheiro da luz Bateu com tijolo Fez um buraco na testa De uns 30 pontos Me acalmei Liguei um vizinho com voyage Pra enfermeira Dei o álibi Caiu da laje Voltei, passei Caol noitão com a flanela Por seis no tambor Esperei na janela Chegou de madrugada Pediu perdão pra mim Cuspi na cara Atirei e ri Quando vi ele cair Mesmo indo pra cadeia Sinto um puta alívio Aí se teu pai te trocou pelo alvo Abre o peito dele com cheiro De Paribas Mais um gole de veneno No duelo em do golpe a vida O alvo acabou vencendo De Paribas Mais um gole de veneno No duelo em do golpe a vida O alvo acabou vencendo De Paribas De Paribas De Paribas Mais um gole de veneno No duelo em do golpe a vida O alvo acabou vencendo De Paribas Mais um gole de veneno Mais um gole de veneno No duelo em do golpe a vida O alvo acabou vencendo O retrato da favela tem só uma imagem Mas cada olho tem sua interpretação Mas cada olho tem sua interpretação Mas cada olho tem sua interpretação pra essa imagem Meus olhos vêm quando eu olho pra favela Almas tristes Sonhos frustrados Esperanças destruídas Crianças sem futuro Vejo apenas vítimas e dor Os olhos do gambé Vêm traficantes com R15 Lançador de granada Magabundas drogadas Mães solteiras Desempregados e embriagados No balcão do bar Adolescentes viciados Pivete com pipa Com rojão Avisando que os homens estão chegando Vêm em cada barraco Esconderijo Uma boca Em cada senhora de cabelo branco Uma dona Maria Mãe de bandido Os olhos do político Vêm presas ignorantes Ingênuas Marionetes de manuseio simples A faca e o queijo O passaporte pra Genebra O talão de cheque especial O tapete vermelho Pra loja da Mercedes O tamanco O vestido O mod e o vibrador da sua puta Vêm um mar de peixes cegos Que sempre mordem o mesmo anzol Os olhos do boy Esses aí Esses não veem nada Nenhum problema Não veem a fome Os aviões com droga O tráfico de arma As escolas sem telhado Lousa, professor Segurança Os jovens sem acesso a livro Quadra esportiva Centro cultural Não veem os ossos No cemitério clandestino As vítimas da brutalidade Da polícia O povo esquecido E desassistido Os olhos do boy Só são capazes de enxergar Na imagem da favela O medo O medo em forma de HK Na ponta do seu nariz E você, truta O que os seus olhos veem Quando olham pra favela? Fuga pelo telhado Tem mega blitz Querem o colar de água marinha Do BO da Tiffany Desativar a central Telefônica clandestina Todos os ratos estão aqui Mesmo sem o flautista Dona Maria, guarda o filho E fecha a porta Exito na operação Criança alvejada Nas costas Estão de escudo Capacete Colete Pedindo pra deitar No mausoléu da PM É repressão Pra quem não tá No sofá contente Vendo na TV O que não pode ter E abrindo os dentes O Brasil só me quer Na mansão No apartamento Com a lata de tita Cheia de cimento Chega de ser escravo No palácio do engenheiro Da tortura psicológica Entre os dois extremos Velustre, Torelli Móveis da Europa Sem luz Com a privada entupida Cheia de bosta Masame de olho azul Cliente da Daslu Lançando bolsa que vale Minha goma na sul Cansei de 10% Com dinheiro monopólio Também quero entrar pra festa Tem meu poço de petróleo Tenho credencial De pente cheio Na agulha Aval da justiça Pra distroça Só no caqui juiz Não tem hora Pra condenar o Eduardo Pro político Matando o povo Magistrado Fica de quatro Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Onde o mapa foi dormir Num parente distante Pro filho não morrer com foguete Antitanque Tiro no transformador A luz acabou O céu fica estilo gofo Da fuga morador Quem fica Conta os flores Aparecendo na parede Embaixo da cama Reza o terço Enquanto o osso treme Engarra no tráfico Virei perito no assunto Atauros multiplica O lucro O inseto Divide de fundo Não julga não Cusão Com meu grau de instrução Não sou apto nem A jogar lixo no caminhão Se eu não fosse suicida Meio talibã O Brasil tirava o direito De eu sonhar com amanhã Amanhã Vou fazer Blitz falsa Ver se o motorista Do Roberto Marinho Abraça Eu sou a previdência Que aposenta Meu velho Que com 50 de trampo Não tem uma caixa de remédio 25% É a chance De eu ser assassinado Dado que Ao fronte de batalha Comparado De noite A farda pisca Não passa nem vento Ai o Sherlock Holmes Não pede meu documento Afirma que é informática Eu nem sei Que é monitor Governador Sai com um traverco A verba do computador A R15 Do Dundum Pro boy é familiar Foi comprada com dinheiro Que ele usa pra cheirar Tem mina terrestre Em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre Em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre Em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre Em cada palmo do chão Dias melhores não virão 3-5-2 no pouco, é esquema do jogo Na preleção o plano das barras de ouro Faço jus à falta de música E arte cênica mobilizando a polícia Mostra serviço pra imprensa Dei emprego pra 500 mil Segurança até no preto HT moderna visão, panorâmica Tô fugindo da nave mãe Comunitária sorri na tela e na real Deforma sua cara, abraça dono de mercado Beija o comerciante pra ganhar café Coxinha refrigerante E o poder paralelo Diz a hora de ir pra rua Fecha a escola, capota, blazer, metralha, prefeitura No comércio informal Variedade de produto Dente de ouro de defunto Imagem de santo de túmulo Todo pivete sabe Como ela dentro Cresce com a certeza de um dia Cê detenta o final certo Igual na máquina de flipper da esquina Até é tida a vida Mas no fim te liquida Outro despedido Porque chegou atrasado Tinha greve por mais um motorista assassinado Nosso médico no açougue Aprendeu sua medicina Se quebra o pé Volto com Pissuri na barriga No chão Mais distante do aparelho do estado O repórter vem com a câmera escondida E acaba carbonizado Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Dias melhores não virão Pra gravar sua senha Deixa a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero Perfeição no clone Detonei a dona da joalheria Com explosivo fiquei dois anos Aguardando julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro Magnata viúvo chorando De bulgari Óculos escuro não valeu Perder os dentes No taco de beisebol Choque no pinto Matar por um banho de sol Ser quase extorquido Pelo bolo podre da carceragem Que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro ter um no crime Com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque No crime o prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML Atrás de mim nem minha mãe Vendo meu caixão e achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Atirei meu carro da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um B.O. e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta Do plano seguinte Se a porta do cofre cai no maçarico ou na dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Viram uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo o papelão do caixão preto O trator te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente Eu vou entrar, matar o gerente E sair livremente Quero imitar o Michael J. Fox Nude Volta pro futuro Voltar no tempo E evitar muita dor e luto Campo minado de Rato covarde Outro paraplégico Puro Um par de Nike no passado Baralho Banco imobiliário Hoje é recurso Pra segunda instância No judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X Ser a mão Que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil Relógio de platina Se nem por milagre Chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito Fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha Trinta e dois tiros Todas vaca dão o rabo Pegam sem pra ser seu amigo Mas na UTI entubado Cadê sua gangue? Nem a puta que falou Te amo Vai doar sangue O jogo é claro Sanguinário e objetivo Ou você é escravo de um patrão Número no presídio A única coisa de valor É sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada Atrás das grades Não tem preço Ver as crianças Brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é a estrada da dor 666 É um filme de terror Dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia Rota Sangue e vítima morta O corno de patente joga água no meu corpo Pra aumentar os volts Pro choque vir dobro Se eu não der o nome O telefone e um cep Vai dar pra puta dele Um casaco com a minha pele 90% das confissões nos distritos São com tortura Único modo investigativo Não é por justiça que fratura Minha espinha dorsal É pra amenizar a cobrança do jornal E ano eleitoral No DP chassina Vira agressão Estatística é maquiada Pra tentar reeleição Governador Eu vou mijar no seu comercial Meu B.O. vai pros altos Da incompetência policial Seu choque dói menos Que pedir alimento pro vizinho Ou de casa outra vez Fingiram que saíram A Etiópia Tem filial no Grajaú No mano sem gás Comendo os bagulho O cruço O pilhete escolar Sobre os buracos No conga Os piolhos Ferindo a cabeça toda Minha coroa Já preparo o psicológico Pra levantar pano branco E ver minha etiqueta De óbito Desmaiar no portão Em busca de informação Enquanto chuto De letra um crânio Na rebelião Autorizo minha eutanasia Mas daqui não sai pista Vou merecer a ruga Me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva Pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva Pro choque da polícia Eu sabia que devia Ter atirado no palanque Com rifle pra bater elefante Pôs-se explosivo no microfone Pra na hora da promessa 3, 2, 1, 0, boom Chuva de célula pra Comemorar um carrapeta com bandeira Vinho na fogueira Alcatra na churrasqueira Se todo político Vomita-se sangue Eu não ia ter que cortar carro No desmanche Em sonhar em sequestrar Um American Airlines E mandar os passageiros Pelos ares Eu não ia ter algemado Nessa porra de cadeira Queimado com cigarro Vendo dente na sala inteira Maldita hora que eu matei O dono do posto Que o frentista Que aguenta viu meu rosto De uniforme Calo na mão Tive compaixão Aí o cuzão Me apontou na averiguação Vou ser afogado Na privada Pelo investigador Fiquei distante Das ações Na bolsa de valor O bai tá livre Da nuca esmagada Com taco de hockey Livre pra apostar Nos cavalos do jockey É assim Eu aqui pisoteado Como barato E os que eu protejo Abrindo a tarde Que sem intenção de carta Meu silêncio Não pede nem advogado Só quero olhar de respeito Pro meu caixão lacrado Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Mereço a Huger 22 Me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva Pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Mereço a Huger 22 Me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão Mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva Pro choque da polícia 70 horas sem comida, sem água Na Paulista os boys de branco fazendo passear Tá querendo um bode expiatório Um suspeito, um nome Alguém pra pedrejar culpado ou não querem um homem Dona Maria, pra que essa vela acesa? Os ricos tão cagando Pra o que você tem na mesa Só querem seu voto, seu ibope em transe Seu pulmão com a nicotina deles com câncer Chora por quem na chuva Pega doença de rato Perde seus eletrodomésticos no meio do barro Só entende quem não tem os 15 Do pão francês, quem carrega caixa de house O flerda 6x6, seu filho que viu pai Na frente do júri A mãe pra pagar, advogado vendendo Yakult Que moral tem pra julgar um país em terceiro Entre os que mais mata jovem Segundo a Unesco No olho do delegado, reflete meu túmulo Matei seu sonho de me ver no peado seguro Já me fez desmaiar uma 5 vezes Hoje água na cara, corda porra e pá Cabada de coach, a carne vai pro inseto Mas fiz o estado perder, me sinto um tri de 70 Com a Jules Rimet Alguém com a auréola me espera Atrás da comida com veneno Amanhã meu corpo será outro acerto entrepreso Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai piso Minha atitude não se curva pro choque da polícia Alô Alô, quem tá falando? Eduardo, mano E aí, Eduardo, firmeza, mano? Firmeza Oi, aí, truta, firmão, mano? Firmeza aí, parceiro Não vai ter mais aquele show, não Como assim, mano? Como não vai ter? Pode crer Aí um mano pisou no pé do outro Os dois se estranharam Ih, mano Me deu uma facada no pescoço do outro O mais que morreu, mano Por que pisou no pé, mano? Foi, mano As caras embagou o show aqui, mano Dona do salão Um pouquinho mais demais Ser de rap aqui, mas não, mano Toda morte essas fitas aí, mano Quanto será que os caras vão entender Que é que os boys tão querendo mesmo É isso aí, mano Fui amassado, mano E aí, Eduardo Firmeza mesmo Deixa no gelo essa fita aí Firmeza, né, mano Falou, abração Falou, truta É nóis Falou Alô Dudu? Isso Ô, Dudu Firmão, como é que tá aí? Opa, firmeza Quem tá falando? É o mano do show de Minas, velho Opa, e aí, firmeza? É, mais ou menos Por quê? Porque é o seguinte Ontem tá batendo um show aqui do Império Zéó Ah E do consciência humana E pá, surgiu uma treta aqui E um cara morreu, cara Entendeu? Só de quê? Polícia fechou tudo aqui, já era Não vai ter mais nada Vai ter o quê? O nosso show? Nenhum de vocês, nenhum de ninguém A casa tá fechada, velho Entendeu? Malteta Figa a rapa aí Firmeza, firmeza Vai dar um salve nos manos Firmeza Firmão Fica na paz aí, mano Fé em Deus Cusão de gravata Cartier e Chrysler Tá com o cu na mão Sabe que a nossa música revoluciona Traz autoestima Abre o olho do povo E coloca no alvo os verdadeiros criminosos do Brasil Interesse muito nossa extinção O nosso silêncio seria muito conveniente Aí Nós rappers Tamo honrando a missão Fazendo o papel do tumor maligno Eles censuram um Vem outro e aperta a mesma tecla Eles matam um Nasce outro com a mesma ideologia Sem generalizar Sem julgar Só aconselhando Tem muito mano em cena Que não entendeu a importância do hip hop Rap não importa o estilo A quebrada O cantor É a música da favela É a voz do mais sofrido Do sem voz Aliás É a sua voz Voz que você cala Quando transforma em faroeste O ringue de vale tudo O nosso espaço O espaço conseguido com sangue Suor e lágrimas O maluco de boné Calça larga Não é seu inimigo Só porque mora em outra área Só porque pisou no seu pé Ou porque curte outra banda Na rua A paz é quase impossível Mas num hip hop Só depende de você A paz é quase impossível Outro dia um tiozinho Com a lata de cimento Decepcionado com a vida Dividia seus lamentos Em vez de tá na cadeira De balanço com charuto Tá com carrinho de pedreiro Cheio de entulho Foi o chamado peão Que o patrão escraviza Sem férias Registro aposentadoria Outro tênis Que usar até gastar a sola Igual papel higiênico Usado Jogaram fora Falou com ódio Dos três filhos Era bem me quer Mal me quer Pra me ver No asilo Vim de caçamba Do norte Pedindo carona Pus rango no cu Deles Que eu nem Senti o aroma Cabelo grisalho Pela enrugada Não traz comoção Reumatismo Nem garante Lugar no busão Rezo pra no inverno Termômetro No IA0 Senão eu troco o frio da rua Pelo frio do necrotério No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Devia ter tentado o dia R15 Baby não ia fazer curativo nos calos Com band-aid Tocar a campainha Bom dia senhora Dá uma moeda que eu capi no sua porta Olhei do alto Da ponte lá no chão Pensei Popular da fim Na minha missão Quem não vai deixar herança Não tem parente perto Nem direito Ao vir vovô do seu neto Hoje eu queria Tá encomendando Stinger No celular pelo menos Ia ter bens Pro estado leiluar Pra que? Que eu fui honesto Pra dormir no concreto Morrer no chão do PS Sonhando com o médico Não adianta fazer ficha Depois dos 40 Você não passa nem no quesito Boa aparência Os moleque que troca escola Pela balada Vão ver o efeito Quando tiver se equilibrando na bengala No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não Forma a fila que a Kombi do doutor chegou Tá cheia de agasalho, sopa e cobertor É importante pra quem mora num caixote de feira Que o único aquecimento vem da fogueira Iguais a mim um apaixou que um dia ia conseguir Mas percebeu a ilusão tarde demais pra reagir Diplomas usados de lençol no chão Pai que deixou o filho em sexta no portão Da mansão Uns atrás da talcota Pra deficiente Sem a mão que a máquina roubou No acidente Velho de deficiência Final assustador Carro de rolemã Esmola no metrô Eu não queria ser Silvio Santos Nem Bill Gates Só um profissional Com nome na parede Alguém que não precisasse de papelão ou metal Pra jantar num restaurante de um real No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas No fim não existem rosas No fim da prova não O tempo voa e com ele vai minha saúde Na minha história não tem ponte da juventude É só quimioterapia Sessão de hemodialis e uma fila pro transplante Quem sabe Penso no suor no lixo Da 7 a 7 Pra terminar no beliche do albergue Adolescência faixa etária Mais perigosa Porque velho tá de muleta Ou cadeira de roda Acampar pra marcar consulta 80 horas Recurso pra frasco Com bola de gude e pólvora Liga o tio na praça Coordenação falha Pra não trocar em fralda Expulsaram de casa O homem que você quer morto e manda Toma no cu No seu parto choro Soltou vários caramuru Não importa sua conta O carro que você dirija Se o cabelo embranquecer Vira peso pra família No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não Já faço parte do cenário trágico Cadeira cativa no balcão Lugar reservado Fiz mestrado em morticínio Em cotidiano Em malandragem e ignorância O pior do ser humano Diretor na escola da vida Na sarjeta emoção Pra acabar de calmante Tarja preta O comentarista que não precisa de tira Teima pra lance irregular do sistema Sem surpresa com sátira Festa sádica De quem reduziu as cinzas O dono da fábrica Enquanto eu viro o copo O traficante ilustra a Uzi Do lado do pivete Jogando bolinha de gude E o jornal cobrindo O enforcado com cinto De tão normal não causa dó Vejo uma pá de bico rindo Chorei por dentro Com a menina Pouco maior que minha filha Por cinco reais Fazia chupeta Dava vagina O pai ficou dez anos preso Sonhando com alvará Que só veio pra alma A carne apodreceu lá De longe identifica maquete Falsa de bandido Enche o cu de craque Invade a goma do vizinho Sequestra faxineiro Rouba pirueiro De varal em varal Um rumbo no peito Faz uma cara Que os maluco Encapuçado de opala Passaram a cinco por hora Com as M10 cuspindo bala Fizeram mar de sangue Que boiava oito corpo Fiquei no meio dos cacos Me fingindo de morto O ladrão faz o papel Vistado no bairro Comida, proteção Por isso a festa Quando é resgatado Aqui a justiça funciona O júri é implacável Que o diga O estuprador Que no meio do mato Virou churrasco Relatando a mortalidade Maior que de país em guerra Outra indigente Sem emprego No bar da favela Sou telespectador Do filme de terror O trem de gente No mar De sangue da guerrilha Sou telespectador Do filme de terror De camarote VIP Onde a sirene faz a trilha Sou telespectador Do filme de terror O trem de gente No mar De sangue da guerrilha Sou telespectador Do filme de terror De camarote VIP Onde a sirene faz a trilha Indo pra aula Molecada uniformizada Achando cápsula de 45 deflagrada Um já fuma cigarro, perder a inocência Só vão pra escola porque tem merenda O professor não tem salário nem estímulo Carteira quebrada, falta de giz, livro Completa um ciclo, na porta o traficante alicia o menor Pra depois esquartejar se não pagar o pó Na creche as crianças com piolho lêndia Funcionário despreparado e um mês acampando pra pegar Sem a expressão é de cansaço No rosto enrugado que põe flanelo o dia inteiro Em retrovisor de carro Socorro, socorro, meu pai tá quase morto Espero a ambulância dois dias fazer o socorro Enquanto você sonha com cruzeiro marítimo A mulher sonha aqui com a provisória do marido Único órgão do estado presente no bairro É o PM sem mandado invadindo seu barraco Dando soco na sua mãe Mandando cala a boca Vai puta, quero revólver, agiliza a porra É só ver o águia dourada que o gambé se empolga Faz diligência pra escrever com bala em volta da droga Sem TV vem vender arma, cobra pedágio Ter participação no lucro do tráfico 380, escopeta, replay de cena Mais lobo mau indo atrás de porquinho e moema Outro plano infalível de perícia minuciosa Do tipo que vem jóia até com vigia na porta A noite os comentários, um de moto fugiu Três de aéreo, um tá coordenando o helicóptero da civil A sirene do carro funerário faz a trilha Eu com meu copo de pinga observo a guerrilha Sou telespectador do filme de terror Outro indigente no mar de sangue da guerrilha Sou telespectador do filme de terror De camarote VIP onde a sirene faz a trilha Sou telespectador do filme de terror Outro indigente no mar de sangue da guerrilha Sou telespectador do filme de terror De camarote VIP onde a sirene faz a trilha Aí Deus, manda o gambé furar meu coração Sou imune a qualquer clínica de desintoxicação Cansei de ser instrumento da voz do diabo Que no dia das mães dá sofrimento embrulhado Se pá não tope, se a ciência acha um antídoto Um anticorpo com outro vício no meu Metabolismo pelo menos enterrando no mato meus ossos Em outro século vira escudo de arqueólogo Não honro quem me deixava na creche Sete horas pra lavar porcelana chinesa no jardim Europa Hoje enquanto meus irmãos tiram dez na prova Eu faço juiz, a patente dos hooligans por droga Vão dar ordem na linha de montagem de fábrica Gato fersa, filha aos quinze, dançando valsa Vão ter cabelo branco, tapete de urso panda Eu vou comer lixo e eles, trufe italiano Olham pra mim como se eu fosse extraterrestre Esquelético, feridas na pele, tipo monstro de filme trash Deveria ser tombado patrimônio do bairro Eu sirvo pra mãe mostrar pro filho Fim do caminho errado na crise De abstinência nem camisa de força Corta o pulso com gilete e quebra a casa toda Deus, se não quiser um enforcado no lustre Mando o gamba escrever civil na minha testa com a Uzi Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso É muito fácil me julgar com o rabo cheio de chiva Sem o fantasma da droga e nem um membro da família Quem você quer morto na cela do presídio É doente, diagnóstico, dependente, químico, doença Que não discrimina, cor nem classe, contamina No barraco, também no iate Queria estar com a minha mina no cinema Não sei a voz que aterroriza no telefonema Tá empregado dando entrada no Vectra CD Mandando voz se fuder com seu cartier A sensação mais forte é quando o efeito passa Quando se lembra da faca enfiada em dona de casa Sente o cheiro de quem há cinco dias não toma banho Se vê despenteado vestindo qualquer mulambo Nessa hora olho no espelho e não tem ninguém ali Só vejo um defunto olhando pra mim A vontade de usar vence a vontade de viver Não existe mais moral, atitude, proceder Qualquer quintal que tiver Um tênis já vale Cego, louco, enfrenta até hot vale Não queria acabar amarrado com o varal Com os traficantes me afogando numa bacia por um real Dispensando meu cadáver na parede cimentante Minha mãe eternamente com cartaz me procurando Deus aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício A campanha da TV me mostra como burro Que na escola vai repetir ser mau aluno E nem o comercial, cuzão, publicitário Me expõe como vítima do tráfico Aqui só é humilhado o pobre que usa droga Num cowboy, dono da plantação de coca Além de não faz foco em condutor de maranelo Com personal, trainer, endereço em campo belo Filma aí, o Gambler trazendo craque pra eu vender Recebendo dívida com moto e DVD Governo omisso, mete areia com campanha falsa Que resulta em carne envenenada no seu cão de guarda E você asfixiado com gás que sai do forno pra eu trocar por 5G Seu vinho do porco se viciado é criminoso, tá tudo perdido Tratamento clínico, não é choque no distrito Com meu pito eletrocutado eu não vou ser recuperado Vou entrar 16, sai um 2-1, graduado O moleque com a cola do lado Do chapari só incomoda quando tá com a PT No seu nariz sem formação acadêmica Entendo a metamorfose A criança hoje com éter, a mãe é o ladrão com a 9 Deus, mata o filho do político de overdose Pra nunca mais um orar pro senhor Pedindo a morte Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso A morte é a única clínica pro meu vício Não quero ser ator de reconstituição de crime Meu delito calça bege, tô fora desse time Entrei pra pôr no bolso uns animais da Amazônia Não pra gambé me apresentar Sou a traca da Polônia No velocímetro um oito zero por hora Rato na bota, bala furando a porta Deixei pra trás uma puta amordaçada Vendo o marido enforcado No lustre da sala Tinha dólar no pop, era arquiteto Preferiu levar a senha com ele pro inferno Me contentei com vídeo que computador Tinha até uns quadra óleo Mas não tinha comprador Desci do elevador Cadê o zelador que eu deixei amarrado Foi pro orelhão encomentar meu caixão lacrado Fugiu porque colou Só dois gambé na cena Quando o primeiro PM caiu O segundo deu ré na Ipanema Por que vai ter que algemar meu cadáver? Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Vem ele antes, ladrocínio no prédio Perigosos e armados com fuzil do exército No rádio amador, minha história de terror Acionar um helicóptero com uma pá de atirador Carro a mil na 23, pneu cantando Subindo nos canteiros, pintando o trânsito Ouvi uma sirene de brinde, pou pou Vi a morte de cinza no retrovisor Não querem mão pro alto, não vieram pra algemar Se o rubu não vê carniça, não vai sossegar Não vou viver igual cachorro no presídio Prefiro ir pro caixão, levando os dois gambé comigo Minha mãe não vai pedir dinheiro emprestado Nem vender os móveis pra pagar advogado Só temo tomar um tiro e ainda acaba vivo Vegetando numa cama ou numa cadeira paralítico Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Se eu falar que eu tenho dó, eu tô mentindo O refém pode implorar, chorar Que eu mato rindo, jogo álcool, meto fogo Mando se fuder, se marcar ainda dois pedaços Pro meu cachorro comer Rico é coração de aço, sem piedade Duvido um com doador de órgão na identidade Só lembra do que resulta o descaso pra favela Quando tá num buraco comigo jogando terra Encontrei minha fórmula de justiça Associa a falência a multipla dos órgãos Morte cerebral Antes de me chamar de louco, olha as goteiras no forro Eu e a família dividindo um pacote de miojo Furaram uns pneus, um radiador E os mano que batia comigo, figurinha de jogador Ainda é cedo pra cientifica tirar minha foto Por isso vai, vai, vai maluco, dessa porra, dessa moto Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Tô ao vivo no plantão da Globo Imagem aérea, APM, civil na perseguição por terra A cem metros tem um cerco, vejo as luzes Já me imagino com os insetos entre as cruzes Lembro dos risos na fogueira das bebedeira Dos pilantra que eu matei e joguei na represa Na humilhação da minha mulher Na visita da detenção, do choque na retaliação Depois da rebelião Beijo mãe, sempre se importou comigo Foi sempre gás e algodão Na hora do tiro, ai Deus, que missão me foi dada Ser feliz vendendo coco Na vira da estrada Agora é tarde, a mira laser, faz marca na minha testa Um leve toque no gatilho Plá, plá, já era Vou me jogar no rio pra morrer afogado Prefiro boiar na bosta do que ver gambé com decorado Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver 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 Queria uma porta de emergência pra fugir do martírio Uma redoma de vidro, anti-ódio e míssil Me sinto no avião, em pano e indo pro penhasco Contagem regressiva, pra corpo mutilado No lugar do arco-íris, um pelicano da civil Caçando suspeito, nos cano, no esgoto do rio Não tem, sucrilo Kellogg's no café matinal Só fortejo seguindo, carro no funeral Só gol do time do peito, traz o sorriso O real no farol, pra eu limpar seu vidro Respeito chama G11, mira telescópica Faixa de campeão, é inimigo na necrose Não me conforme, tá tentando erradicar a fome Rico pagando de primeiro mundo Porque tem mais telefone, do sabonete é o papel Nada vem do estado, então por que será que o preço custa tão caro? Porque 800 mil pivete no crime, no trampo escravo Fim do questionário, algum sigilo bancário Fizer as coab pra me tirar do centro Não combino com os prédios, com os monumentos Com a rede de hipermercado, cadeia, fast food Não jogo golfe, não sou membro de clube O plano era meu exílio, no campo de extermínio Separatismo pro boy viver tranquilo Só que o efeito colateral foi incontrolável E o sangue derrubou o muro de Berlim do empresário Cansou, soltei um rádio de pilha sem pilha Por isso quero um milhão, pra eu libertar sua filha Hoje morro em mansão, tem uma relação diplomática lucrativa Vem todas as estações pra agência funerário Filho, joga em Roland Garros Tá na escola de ator Mas só vê a paz no filme que alugou Se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica, se pou o pé pra fora Já era, se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se põe o pé pra fora Já era, se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se põe o pé pra fora Já era, se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se põe o pé pra fora Já era Com pincel e tela em vez da glock O moleque ia expor no Metropolitan de Nova York Não deixe o artesão inscrito Pegar a faca pra rasgar cliente do Makisul de Plaza Ter faculdade pública é ser ex-presidiário É só pros do Mackenzie que a multidá estágio Foda-se, meu inglês Noção de informática pra Vox, pra Ford, só boy Merece vaga Me traz a balança de precisão Só traficando vou comer ravioli de paizão Grava meu telefonema pro perito da Unicamp Vou derreter com cocaína O filho da madame morte pra puta ostentando na caras Sua gargantilha, seu sorriso Clareado a laser pelo dentista Brava que estressada é semana no spa 1015 por cabeça pros filhos e acampar O Brasil finge não ver a mãe implorando pro tráfico Pra deixar seu filho ser soldado Pra enfim comprar a goma de dois quartos Comprar o que quiser Na porra do mercado Aqui o sonho é ser membro de quadrilha Que vinga a morte dos seus metralhando o carro de polícia Que faz o general pisca o cu E fica quieto com o ladrão Catando os rifles do quartel do exército Vou pra renascer Fazer fortuna com a bíblia Pagar com o dízimo advogado Pros processos na justiça Jesus, você foi pra cruz em vão Pra com seu nome comprarem Rolls Royce e mansão Olho gordo de político Se fura com o HK Pra que catar o que nem dez vida Dá pra gastar Como na copa eu não atirei E nenhuma cabeça não tive TV pra ver A volta olímpica do Penta Se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica Se pôr o pé pra fora Já era se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Já era se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Já era se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Já era se conforma com a paz Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Atrás da cerca elétrica se pôr o pé pra fora Aí Ferrez, a pergunta é uma soma Por que a tríade, paz, periferia e guerra? As respostas que eu tenho E que a maioria tem, geralmente são ilusões Mas eu vou tentar falar de paz, periferia e até de guerra Firmaltruta, é com você O campo de concentração tá te ouvindo A paz é uma pomba branca Se uma criança pobre soprar Suas asas não se mexem Se um detento assegurar Sentirá seu peso como se fosse chumbo Se uma senhora aposentada Acolher em seus braços Não sentirá nela o calor Se um desempregado olhar bem em seus olhos Nela não verá alegria Se um professor a estudar Aos seus alunos não poderá ensinar Se um menino ou menina desse grande Brasil periferia A olhar voando Não saberá o que ela significa A paz é uma pomba branca Que apesar de tudo Ainda continua voando E todos a veem Mas só quem merece Realmente a conhece Paz, só a quem merece E aos que não Guerra Música 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 Música